Agora a gente vai entrar na parte mais interessante da conversa, com a fala do George Soros ontem na Suíça. O George Soros, na Suíça, ele diz que a violência perpetrada pela Rússia, são palavras do Soros, que a violência perpetrada pela Rússia na Ucrânia precisa ser enfrentada e que talvez nós já estejamos vivendo uma terceira guerra mundial. São palavras do George Soros. Ele diz que o conflito na Ucrânia pode ser o início de uma terceira guerra mundial e o bilionário húngaro americano, vamos resgatar as palavras do Soros, pessoal? O bilionário húngaro americano, George Soros, afirmou que o conflito na Ucrânia pode ter sido o início de uma terceira guerra mundial e que a civilização pode não sobreviver. Para ele, a única maneira de conter o processo seria derrotar, senhores, atenção, seria derrotar definitivamente o presidente Putin. O Soros quer a derrota definitiva do Vladimir Putin. O Soros quer a derrota definitiva do Vladimir Putin. Então ele diz que a única maneira de conter o processo é a derrota definitiva do Putin o mais rápido possível. As declarações foram feitas durante um jantar ontem na Suíça, onde acontece o Fórum Econômico Mundial. A invasão da Ucrânia pela Rússia pode ter sido o início da terceira guerra mundial e nossa civilização pode não sobreviver, afirmou. Devemos mobilizar todos os nossos recursos para derrotar o presidente Putin. O investidor internacional, porém, se mostrou cético quanto ao cessar-fogo na região. O cessar-fogo é inatingível, porque Putin não é confiável. O que ele faria nesse momento não nos dá a possibilidade de dialogar com ele com confiança. Putin não é confiável, ele repetiu, e precisamos aumentar os esforços para derrotá-los. Segundo o bilionário Soros, a única maneira de evitar a terceira guerra mundial é a derrota total e definitiva e rápida do senhor Putin. Agora vamos ao ponto do gás. Essa live é importante. Nós estamos falando sobre situações que, inclusive, podem parametrizar a ação ou a atitude aqui de grandes massas no Brasil sobre o entendimento do que está acontecendo, para que a gente não seja apego de calça curta, para que a gente não seja objeto de desinformação, para que nós não sejamos objetos de desinformação. E agora eu vou para o que mais importa para os seus Soros e para os seus aliados. Ele diz aqui sobre o gás. Tudo, olha, tudo que o Soros falou eu já antecipei para vocês. Vocês, antes de se lembrar, eu gostaria até que se manifestassem se se lembram ou não. Soros se mostrou otimista quanto à posição da União Europeia em relação ao gás russo. O bloco tem dificuldade em chegar a um acordo sobre novos pacotes de sanções contra a Rússia, principalmente porque os Estados-membros são muito dependentes dos hidrocarbonetos russos para o abastecimento de energia. Acredito que o senhor Putin é inteligente e está fazendo uma espécie de chantagem à Europa ameaçando cortar o gás. Mas, na verdade, seu caso não é tão sólido como pretende, disse Soros. Ele argumentou que a Rússia criou deliberadamente, eu acredito no contrário, mas vamos lá. Uma situação de escassez no inverno passado armazenando seu gás ao invés de enviá-lo à Europa. O presidente russo está em uma crise e, de maneira ou de outra, conseguiu aterrorizar a Europa. Isso são palavras do Soros, tá, pessoal? Vamos prestar bastante atenção. Soros disse que havia explicado essa situação em uma carta ao primeiro-ministro italiano, Mário Draghi. Ele também criticou muito a China, chamou Xi e Putin de ditadores e disse que espera. Agora é o ponto, pessoal. Agora é o ponto. Vamos dar o ponto mais importante disso tudo. Ele disse que agora é a hora da Europa conseguir novos fornecedores de gás e petróleo e, paralelamente, deixar de usar a energia suja, poluente, que vem da Rússia. Você sabia de tudo isso se você já acompanhava o nosso canal? Eu cantei essa pedra. Eu falei, eles querem que o gás e o petróleo da Rússia não sejam mais enviados à Europa. Depois querem criar cerco para o envio a outros destinos. E tem essa coisa da agenda ambiental por trás, permeando todo o discurso. O que que eles dizem? Eles dizem? Eles dizem o seguinte, parem de usar petróleo e gás. Dizem até que quando a Victoria Nuland veio com o José Fernandes aqui no Brasil, que eles teriam desincentivado o governo brasileiro a prospectar petróleo e gás. Ao contrário do que disseram de aumento de produção e tal, olha, vocês precisam desenvolver novas fontes de suprimento de petróleo e gás. O Soros quer que a Europa encontre novos fornecedores de gás e petróleo e, paralelamente, invista em placas solares, energia eólica, que passe a desenvolver outros meios de suprimento das suas necessidades energéticas, pois, segundo o senhor Soros, 91 anos, o bilionário húngaro-americano, não é mais tempo de poluir o planeta. Não é mais tempo de poluir o planeta. E os hidrocarbonetos do senhor Putin não devem ser mais o norte do desenvolvimento do continente europeu. Eu acho que eles querem colocar a Europa de joelhos.